E aí galera, beleza? Eu sou o Alisson Silva, sejam todos bem-vindos ao Knavo LaTec. Galera, no vídeo de hoje eu trago o teste de jogos do Galaxy Note 10. Faz tempo que eu tô com esse aparelho aqui, já era pra eu ter trazido esse vídeo, só que por conta de outros vídeos que eu tinha que gravar, eu ainda não tinha trazido ele. Mas tem um objetivo extra em trazer esse vídeo aqui hoje, que é justamente vocês tirarem como parâmetro o desempenho que vocês irão encontrar caso vocês venham a comprar o Galaxy M62. Pra quem não sabe, o chipset do Galaxy M62 é o Exynos 9825, o mesmo presente aqui no Galaxy Note 10. Será que esse chipset que foi o top de linha da Samsung no ano de 2019, ainda consegue rodar os jogos em 2021? É o que a gente vai descobrir agora, sapeca a vinheta. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, tá perdendo tempo, eu trago sempre teste de jogos de muitos dispositivos. Então pra você não perder esses próximos testes que eu irei trazer, é só você se inscrever aqui no canal e ativar o sino de notificações. E claro, deixa bastante like nesse vídeo. Galera, é o seguinte, eu já iniciei aqui o jogo, eu queria mostrar pra vocês a qualidade gráfica até onde ele vai, mas eu fiz a proeza de não clicar no botão de REC e gravar. Aí eu tava gravando só o áudio, não tinha vídeo. Pois é, cara, correria do dia e a gente dá essas vaciladas. Mas eu posso falar pra vocês, tá certo? O gráfico dele vai até no HDR e taxa de FPS ultra. Vou deixar passando rapidinho o take aí pra vocês verem. Ó, dá uns tiros aqui, ó. Galera, é muito fluido. Só não é a 60 FPS. Inclusive, eu já matei um bot aqui, tá certo? É, pra achar outro aqui tá meio complicado. Mas, ó, já vi um ali passando, ó. Ó, deixa eu passar pra cá. Eita. Cara, se eu morrer com um bot é brincadeira. Aí, consegui matar, ó. Show de bola, mais um abate. E é isso aí, galera. Ele roda muito bem. Só uma questão, né? É, esse frame dele aqui em metal, ó. Ih, ele dá uma esquentada legal. Então, te aconselho muito a jogar de capa. E não aqui como eu tô fazendo, né? Jogando sem a capa. Porque ele esquenta mais do que eu tô acostumado aqui em cima. Ele esquenta mais do que a média. Mas, assim, o jogo em si... Eu vou rodar ele e em seguida eu vou rodar mais uns dois jogos aqui. Pra gente realmente testar toda essa potência. E ver se ele realmente vai esquentar muito. É, o que tá acontecendo realmente dá uma esquentada a mais. Mas, ele... Eu não vi que ele deu FPS drop. Né, a queda de FPS eu não vi. E, pra quem não sabe, galera. Eu tô vendendo esse dispositivo aqui, tá certo? Quem se interessar, tá aí o link dele na descrição. Fiz já o meu jabá, então. Bora agora pro próximo jogo. Vamos aqui pra primeira partida, galera. Do Asphalt 9. Só diminuindo um pouquinho aqui o volume, tá certo? Apesar de eu não conseguir colocar ele no gráfico alto, tá certo? Por que eu não consegui? Porque eu não tô com a minha gravação aqui. Então, ele tá dessa forma. Claro que você vai conseguir logar, tá certo? Eu só quero mostrar rapidinho aqui pra vocês a fluidez dele. Esse daqui roda a 60 FPS, sem nenhum tipo de problema. Como vocês podem ver, ó. Cara, pra mim que eu tô acostumado a jogar esse jogo, é muito irritante pegar esse tutorial. Só que eu não coloquei o meu save aqui não, tá certo? Mas é como vocês podem ver, ó. Ele roda a 60 FPS, sem nenhum tipo de problema. Ó. Sai a fumaça dos pneus. Colocar aqui o nitro. Vou escolher esse lado aqui. E ele faz toda a renderização gráfica. Esse daqui é o Axis 9825. Se eu não me engano, é o 9825. E é o mesmo presente, por exemplo, no Galaxy M62. Então, praticamente o que esse daqui vai rodar, o M62 vai rodar também. Vamos escolher aqui esse lado. Cuida, rapaz. Cara, a galera chega a ser angustiante, cara. Ó. Não tô notando nenhuma queda de FPS, né? Mas ele tá esquentando sim. Ele esquenta um pouco mais do que a média, mais do que eu tô acostumado. Mas roda, cara. O importante é que ele roda. Vou pegar esse rodopio aqui, ó. Ó. Nessa parte de cima, de forma até rápida, eu noto que ele deu uma quedazinha assim, rápida, sabe? E logo voltou, né? Se a gente comparar com a fluidez de 60 FPS. Mas, cara. Roda de boa esse jogo também, como outros títulos mais pesados. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha só isso. Olha só. E dá pra colocar também numa boa aqui, ó. No gráfico alto. Deixa eu ver aqui. Vem em settings. Vamos aqui em gráfico alto. Tá certo? Vamos lá pro próximo jogo. Agora a gente vai testar o COD Mobile. Eu vou colocar aqui em áudio gráfico. Como vocês podem ver, ele vai com a qualidade gráfica até o muito alto. Deixa eu ver se vai no máximo. Taxa de quadros. Sim, galera. Tô impressionado com isso aqui. Porque alguns dispositivos só fica aqui até no muito alto. Cara, ele roda tudo no máximo. Deixa eu ver aqui. Áudio não mexe em nada. Efeitos. Deixa eu ver aqui. Também não vou mexer em nada não, cara. Vou deixar assim mesmo. E essa é a fluidez. Ele roda em 60 FPS. Esse daqui já era de se esperar. Porque até um Galaxy A01 roda a 60 FPS o COD Mobile. Não vai rodar com a mesma qualidade gráfica, com certeza. Mas roda muito bem. Não vou trocar minha arma não. Vou ficar com essa mesma. Eita, ladrão. O cara tá... Ah, morri. Tá com bom tempo que eu não jogo esse jogo. Eu tô jogando mais o Asphalt 9. Uma coisa importante pra falar pra vocês. Você vai conseguir rodar esse jogo. Uma boa. Tudo vai funcionar. Perfeito e tal. Mas joga usando uma capa. Porque eu já tô me incomodando aqui com a temperatura. Esse filme de metal, ele esquenta bastante mesmo. Não tem jeito. Tá certo? É um dos pontos fracos do Exodus, né? Tenho certeza que ele vai rodar o jogo com a qualidade gráfica no máximo e tudo. Não tô vendo queda de FPS, mas a parte de esquentar realmente me incomoda. Tá bom? Então, coloca uma capa que fica show de bola. Que nem eu. Eu só tirei a capa aqui mesmo. Porque tinha que gravar esse vídeo aqui hoje pra vocês. Senão eu não tinha tirado essa capa, não. Toma. E é isso aí, galera. O teste de jogos foi esse. Deixa eu matar logo esse daqui. Eita, mas esse daqui. Antes de me despedir, eu vou dar alguns tiros ainda. É isso aí. E aí? O que foi que você achou do desempenho do Exynos 9825? Dá pra rodar os jogos pesados? Vocês gostaram do desempenho dele? Deixa aqui no campo de comentários que eu quero saber. E pra um contato mais direto comigo, qualquer pergunta que você quiser fazer sobre algum vídeo que eu fiz aqui, me segue no Instagram, arroba Vila Tech. Novidades do canal em primeira mão você também encontra lá. Pra economizar suas compras online, é só você entrar no nosso grupo de cupons, desconto e ofertas diárias. Tem análise completa do Galaxy Note 10, caso você queira comprar ele agora em 2021. Inclusive, eu tô vendendo o meu. Se você interessar, tem link aí também. Vou deixar a análise completa dele aqui pra você assistir. Vou sair fora agora. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou!